E ainda, ó, era fantasma, tinha que ter um fantasma pra estar aqui. Meu negócio é com o Padawan, hein, meu negócio é com o Padawan. Ele sumiu, ele sumiu, não apareceu mais aí, eu tô bolado, velho. Tu tá achando que o quê? Que eu medrei? Medrei não, maluco. Ô, Padawan, ele tava com saudade. Para de rodar, o piado. Que que tu fez nesse clã, Padawan? Que correria, cara? Para de rodar, vamos de côncao, prejuízo. Ah, tu quer faz côncao? Não pode rodar, não. O Padawan? Ah. E que tu fez com esse clã? Cara, ele finalmente achou o oponente à altura. Aí ele tá se sentindo ameaçado. Não posso morrer aqui, eu, Rogério. Quem apostou aqui entrando 3-5, tá favorável, hein, só pra apostar. Ai, caralho. Mas não deixa o mestre ganhar, só isso que eu quero. Caralho, porra, ele foi. Meu Deus, filha da puta, caralho, caralho. Pô, o mestre tem 30 mil skits, cara. Se ele disser assim, ó, deixa eu ganhar, vai ter que ser obrigado, né, cara? Sim, sim, é. Obrigado. É muita coisa. Obrigado. Não, mas, ô, 3-5, mas eu tenho 35 mil, 4 a mais que eu ganhei. Aguei também, mesma coisa, né? Quem que tá, não consegue passar de novo azul, velho, que tá bugado pra mim? Que merda é essa? 3-5, não conseguiu passar. Tem um que tá bugado. Ora, 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 estou em primeira posição, não é possível. Tem alguma coisa errada no mundo. Cara, eu quero que ele perca 10 mil, velho, só isso. Esse show, Charles, o Tachi tá falando com quem, velho? Ele apostou 10 mil e ganhou. Ah, corrida de parede, não. Deu de medo. Isso aqui, o pariu. Essa aí eu já perdi. Tem parede, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá chorando, velho. Vai dar rage daqui a pouco, vai dar rage. Não, não, não. Tem parede, eu já perdi. Tá isso, chorando. Cara, isso aí é automático, velho. Não, 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 não. Tem parede, eu já perdi. Eu tô aqui ainda, eu tô aqui na parede ainda. Ih, eu tenho que andar por fora, acho que eu já sei essa corinha aí, velho. Acho que a gente já jogou essa aqui, velho. Já jogaram e estão atrás de mim, que nunca joguei. É que erros foram cometidos, né? Erros foram cometidos, sei lá, é que por aí. Não, você é político falando, muito bom. Ai, 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 show de bola. Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Tá gravando, mano? É claro, velho, aqui a gente dá. É só apertar dois botões e estamos no recorde aqui. Aqui a gente dá, eu não dou não. Gente, quem foi? Não sei se caso aí. Quem foi, Dimit? Quem foi o corno que a gente jogou? Ele carregou. O problema com o mestre do código, né? O problema com o mestre do código, não é ele, é o chequefone. Eu nem tô aí, tem que ver. É, foi ele mesmo, sujo. O problema com o mestre do código não é corno, velho. E qual é a dúvida, velho? Qual que é a dúvida que ia ser eu? O 3-5 só fica sempre em último. Vai tomar no 5. Caralho, não chegou lá, velho. Sujão. E tu tá em último, cara. É que o problema é o seguinte, velho. Claro, claro que eu não tenho parede nessa porra. Tem parede eu fico em último mesmo, é perdida pra mim. Tu conseguiu passar, Patoan? Ah, por que não? Pô, não tem como passar ali não, velho. Aonde, bicho? Vai ver agora, quando chegar aí. Eu acho, cara. Como é que eu tô em primeiro aqui, velho? Ah, eu também tava. Até chegar aí. Não dá pra chegar lá não, velho. Ué? Como assim? Uou, quase que eu cheguei. Quem foi o corno que inventou em botar carro na parede, velho? Quem foi o corno, velho? Cara, eu já sei como ganhar. Deve ter sido um gringo. Eu já sei, já sei. Olha, gringo é tudo corno. Já tô ligado. Não entendi como é que eu não passei aqui, velho. Eu acho que eu já sei, eu acho que eu não sei. Vamos ver. Oh, shit, man. Como é que eu tô em segundo, velho? É que todo mundo tá trancado aqui no... Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Uou, passei. Ah, o padrão é engraçado, que iado. Como é que é? Tem que ir pelo tubo, não é pelo tubo lá, não. Tá, deixa eu ganhar a distância. Como assim, pelo tubo? Não, 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 não tá pulando lá. Obrigado pela dica. Deixa eu pegar na distância que eu já vou ensinar. Não, porra. Pô, eu tô preso num tubo aqui, cara. Só tem um jeito. Eu não consigo, eu não consigo chegar lá do outro lado, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Quem tá aqui comigo? 35, né, cara? Não, tu passou, tu passou, mestre? Não. Vou deixar eu ganhar uma distância aqui. Porra, 35, eu tava em último 35. Como é que eu cheguei na tua posição, velho? O mestre é sujo, cara. Me deu uma rodadinha pra ficar em primeiro. Não é o seguinte, só tem um jeito. Passei, passei. Passei. Como é que é, 35? Passei. Tu tem que dar uma pirueta nele, no carro. Olha na live aí, olha na live aí. Tem que dar uma pirueta, manda ele rodar. Bom, eu passei assim. Caralho, 35 passou. É você como 35 passou, eu mandei ele dar um loop aí. Passei também. Tem que ir pela lateral, mestre. Não pelo meio. Ah, tu foi assim? Para essa dica, filha da puta. Não é dica, não. Não, eu pensei que eu mandei dar um loop, mandei ele dar uma piruleta ali. Por que que eu tô em terceiro, velho? Quem tá lá atrás de mim? Quem tá lá atrás de mim? Quem é o último aí? Eu? Aquele momento. Graças a Deus, velho. Vê isso aí, ó. Não tem que perder mesmo, deixa eu ser trouxa. Caralho. Ah, cara, gente, pô. Que isso, pô. Ih, gente, pô. Eu não sou. Ah, mentira que são duas voltas. Ô, Shinks, aquela foto lá, que tu mandou lá, aquela foto é tua lá? Fiquei desconfiado, velho. Aí o mestre me falou que era do... Do Nathan lá. Da Barrinha? É. É, tudo do... Do Nathan? Deu louco, caralho. Então, quantos anos eu não vou, o Sharks? De nove. Ah, você tá uma vacha fina, cara. Viado, cara. Eu sou meio bicha. Meio. Depois daquela foto lá, eu sou um caselo. Obrigado, velho. Era um juízo. Vamos lá, isso aqui é pra desestabilizar os competidores, que botou em primeiro, pô, os caras... Ah, o Nathan falou pra tu entrar na parede do que 4 da manhã, que ele quer jogar com o Xico 3-5. É, velho? Nossa, que emoção jogar com esse cara, cara. Vai todo mundo pensar com o 3-5. O cara onde começou tudo, né, 3-5? Se não fosse o Nathan, eu não conhecia o 3-5, não conhecia o Tia P, não conhecia mais ninguém. A vida do Xico, você ia ser estragado? Vai, não ia ser estragado, se eu não conhecia... Cara, minha vida começou a ser estragado, depois conhecia o 3-5, né, segundo pra vocês. Valeu, salve, 3-5. Aí, Isa, tudo bem? Ai, ai, ai... Minha vida estragou, depois conheci o 3-5. Ok, Guilherme! Ih, vou pegar. 3-5, 3-5. Eu caí também, pô. Opa, caíram, que beleza, muito bom. Tô muito feliz, que eu tô aqui jogando com a minha... Cai de novo aqui, mestre. Peraí aqui, bicho. Ai, caralho. Tô aqui com o sapatinho, então ninguém me pega dentro. Só no sapatinho? Caralho! Só no sapatinho? Caralho! Esse loop parede não é comigo não, mano. Só no sapatinho... Batinho... 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 Batinho de novo nessa pedeira maldita. Nessa pedeira. Nas varetas? É, pudeu. Mas vem me passar de novo. Deve? Duas voltas? Não, cara. Boa! Boa! Se o mestre der duas voltas, tu tem que pedir demissão, cara. Sai de novo. Não deixe o mestre ganhar, cara. Não deixe o mestre ganhar. Eu já tô satisfeito ficando de segunda, velho. Já tô satisfeito. E quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Padawan! Padawan, mano. Padawan, mestre. Padawan. Confio em você, Padawan. Não, não confio muito não, cara. Que eu já fiz vários momentos que tava em primeiro e termino em último. Não sei como, cara. Pô, mas só não deixe o mestre ganhar pra ele perder 10 mil. Tudo que acontece comigo? Agora vamos lá. Eu vou fazer a piruleta, hein. Ah, velho. Fazer a piruleta. Agora é o problema, hein. Olha a piruleta, hein. Eu perdi a mãe, mano. Ah, já me ferrei. Já me ferrei que eu não sei a mãe. Peseu, não fala. 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 Ah, não fala, né? Que tem chance de chegar em primeiro aqui, velho. Peseu, não tem chance de brilhar, velho. Não, só não deixe o mestre ganhar, velho. Vamos embora. Tá vendo? Eu já sei. Se eu não fiz assim, já sei que não foi de outro jeito. Vai dar um impulso por aqui, ó. Pô, quer dizer, dei uma dica pro Shin, que depois eu não conseguia fazer a própria dica, velho. Aí sim. Não tô conseguindo fazer, não, cara. Não tô conseguindo fazer, não. Filho da mãe, me ferrei. Mas me passou, me passou. Peseu, boa. Aí, tava em primeiro aí. Entretem que passou já, velho. Passou, me passou. Vou passar agora, hein. Não, me passou. Ah, não. Não passou, não, não. Não passou, não. Tá quase. Calma, velho. Espera aí, velho. Espera eu chegar, velho. Vai, 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 vai. Passei, passei. Ah, não acredito. Deixa eu ganhar. Passei, passei. Não, não, não. Me passou por um milésimo de segundo, cara. Filho da mãe. Passei, cara. Não vai ter nisso, bicho. Não mexa, não mexa. Filho da mãe. Eu tava em primeiro, cara. Não, não, não. Não espera. Não espera. Não espera. Eu fiquei em primeira corrida inteira, cara. Cara, meu coração tá batendo 150. Tu passou a padua lá ou não? Passei agora, passei agora. Já descobri o macete. Boa, boa, boa. Eu tô aqui, na cola do 35. Eu tô em último, mas não quero ficar aqui. Se eu te ver, eu vou te rodar. Desculpa, cara. Ah, beleza. Pô, velho, espera eu, velho. É tudo na irmandade. Pô, velho, espera eu, velho. Por que que o meu Osiris corre mais que o seu? Não explica? Porque tá... Ajuda. Ajuda, tá ligado? Eu tô muito atrás de você. Tô te pegando aqui, ó. Eu tô muito atrás de você. É bicho, velho. É bicho. Aí, aí. Vou te passar. Como pode isso? Eu não entendo. Não tá correndo aqui o meu cara? Aí, ó. Viado, caralho. Eu vou pegar teu vaco aí. Vou pegar teu vaco aí. Opa, o que é isso? Não pega, não. Vou pegar teu vacozinho. Mas aqui é habilidade, né, cara? Não adianta só vaco, não. Tem que ter habilidade aí. Então tá aí. Espero que tenha habilidade nessa... Não, aqui eu não tenho, não. Opa, que delícia. Opa. Sai, sai, sai. Sai, sai. Como é que eu explodi? 3x5, sujão. Tá querendo lixo. Cheguei em primeirão. Não, sai 3x5. Vai passar o nome, velho. Vai, vai, vai. É, primeirão. Essa foi velha, cara. Que cacetada, velho. Tá bom, tomando. Também o mestre não ganhou. Ele importa isso aí. Que coisa séria, bicho. Caralho. O mestre do quarto tomou o Nc? Tomou o Nc, velho. Tomou o Nc, mestre? Desculpa aí, cara. Desculpa aí, mestre. Tomou o Nc. Merece pro canal, velho. Tá legal que eu ganhei dinheiro, né? Por que que eu ganhei dinheiro? Ah, porque eu apostei no 3x5. Pô, eu ganhei uma grande... Ou ganhei quentão, velho. Eu não apostei em ninguém. Eu ganhei 11 conto. Eu ganhei 11 conto. Eu... 11 conto, cara. Eu não apostei em ninguém. Não, eu ganhei 2 mil. Sendo que eu não... Não ganhei nem to... Isso! É. À升, ôin. لب2. T ن cair, suã. O que é? É? É. É. Legenda Adriana Zanotto